Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vou lhe fazer um vídeo um bocado diferente porque, pronto, é a minha segunda tag aqui no canal. Fui tagueada pela Sandra Correia para maquiagem surpresa. Então é assim, eu vou começar para o vídeo não ser muito longo. Bem, eu tenho aqui as perguntinhas, a tag, vai até aqui, não liguei a minha letra, mas pronto, é o que se pode arranjar. Isto já é a segunda vez que eu estou a gravar esta tag porque a primeira correu um bocado mal. Então pronto, vamos lá. 1. Comece por fazer uma lista com os produtos indispensáveis para uma maquiagem perfeita. Agora, recorde, dobre e coloque na ganchinha. São sete aplintos, esqueci muito de referir. Sete aplintos aqui. Ok, primeira. Primeira e segunda. Uma mulher sexy tenha sempre os lábios coloridos e hidratados. Comece por utilizar um produto surpresa nos lábios. Pronto, vem aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tirei um. Quem vai sair? Vou mostrar-vos primeiro. A base. Base. Base nos lábios. Ai que eu vou ficar linda. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só um bocadinho. Só um bocadinho. E... Eu sei. Que tu não sei como é, que tu não sei. Que tu não sei como é. Que tu não sei. Que tu não sei. Olha como tão lindo Gostam? Coisa mais linda Ok, três Para uma carinha saudável Dá pinceladas nas fechechas Com o produto surpresa Lá venho eu Não, 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 não Podes ser tu Eu não estou a ver bem para não Rímel Eia pá Rímel Vai ter que ser mesmo com o dedo É assim que aqui tem mais produto e tal E coisas e vamos lá espalhar Sim, sem dúvida Eu pareço uma mecânica Gostam? E depois a pergunta é Como é que eu vou tirar isto da cara? Não sei Não sei Mas eu oito muito sem rasgar Vá Quatro Já mudei não Está aqui Agora é a hora de arrasar Retiro um produto surpresa e use-o nas palpas Sombras Ver Ver Larga lá Calhou-me bem Sombras Calhou-me muito bem Muito bem Ok Sombra Pintel de sombra Está aqui Dar aqui uma cor escura que é para condizer aqui com o meu blush Com o meu batom Fica sempre Fica sempre Muito bem Até agora foi a única coisa que calhou certa Foi isto Que dizem Muito linda Sim Tenho as sobrancelhas de Diva Não se esqueça de retocar as sobrancelhas utilizando um produto surpresa Ai estou só a agarrar Estou O que é que eu vou com a sobrancelha? Lápis É assim Não me calhou assim muito mal Vamos lá Só que eu não gosto De aplicar Nas sobrancelhas o lápis Não gosto não Porque eu prefiro Sombra Porque na sombra tenho mais controle Isto está tudo horrível Mas também é para a tag Não estou aqui Com grandes promenores Não é? Pois Ora bem Eu estou a pensar nas pessoas que vou taggear Ao mesmo tempo que eu estou a fazer isto Por isso tenho um cuidado Que eu às vezes quando penso Sou um bocadinho maluca Um bocadinho maluca Era preciso era eu ter o cabelo preto Mas o meu cabelo está castanho Mas é só mais umas horas A ver o que é que acontece Eu sei aí parece preto Mas ele não é Ok Seis Nada pior do que sair com olheiras Cubra as olheiras com um produto surpresa Eu estou a ver o caso mal parado Tirei E foi Bronzer Eu vou aplicar nas minhas olheiras O bronzer Uma coisa linda Eu até vou aplicar com os dedos Que é para ficar mais bonito O bronzer E não é aqui Já estou com o dedo errado É aqui Vou aplicar com os dedos Que é para ficar isto ainda mais Sexy Olha mas Parece que depois vou Pronto Depois de aplicar isto Provavelmente Bronzeei-me só aqui nesta parte Estão a ver Foi onde eu me bronzeei O resto estava tudo tapado Esta foi a única Que levou um protetor solar E então Fica Uma coisa muito sexy Muito linda Mesmo Muito linda mesmo É assim Eu agora Depois disto Vou fazer o almoço Porque eu estou a fazer isto Às onze e pouco E então Estava a pensar depois Ir para o café Assim que dizem Acho que é bem linda Esta câmera só grava de nove em nove minutos Por isso é que isto se foi abaixo Outra vez Escolha o próximo produto Para afinar o nariz E fazer o contorno Do rosto E eu já jogando o papel Mas vocês conseguem ler Batom Ai que coisa linda E então eu fui escolher Uma cor Que vocês não têm Ok Ok Sem dúvida Eu já afino o nariz Dá-me mais até assim Bem É assim Se eu fosse Ajeitar mais esta parte Até aqui E esta Até aqui E pintar esta parte daqui Parecia uma conchita De uma maneira um bocado diferente Mas parecia Ok Estou só na brincadeira Eu até gosto Da voz Da conchita Tenho uma voz De graças Ok Ai tão linda Tão linda Afina Vá Desperta esta parte toda Exatamente Exatamente Tu também Assim Exatamente Ahn 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 Tô linda Não acha Eu também acho Mas por acaso Na imagem Gosto das minhas Sobrancelhas Então se Tão mal Opa Agora Oito Indica Indica amigas Para gravarem A tag Em duas semanas Se elas não gravarem Compreenda Retira o último papelinho E descubra O que vais Receber Ou seja O último papelinho A um blush Quem eu vou indicar Ou seja Regina Do céu Matos Está Estagueada Desculpem Mas Deve De ser Vou Taguear Também Quem é Que vai ser Deixa Um Cade Minha Chefe De equipador E plan A Joana Rodrigues Está Estagueada Mas A Viviana Pombo Do canal Maquiagem Desmalte Está Estagueada Também Mas Pode ser Uma rapariga Que já não faz Vídeos Aqui há algum Tempo E então Estou a ver Se Incentivo Voltar A fazer Vídeos Ana Felipa Do canal Amy Spears Também Estás Tagueada Agora Uma A parte É assim Quando eu Puser isto Na net Se alguma Destas Raparigas Já Fizerem A tag Já Tenham Feito A tag Peço Desculpa Mas é assim Eu ao Colocar O vídeo Na net Ele demora Muito Tempo Para carregar E eu não Sei Se as Pessoas Já Fizeram A tag Se Não Fizeram A tag Por isso Se Alguma Delas Já Tiver Feita A tag Ignorem A minha Tag Percebem Ignorem Tipo Não Não Foram Mas Enquanto Não Aparecer O vídeo Na net Estão Tagueadas Espero Que tenham Gostado Eu Diverti-me Muito Eu Estou Muito Linda Sem Duvida Estava Estava Pensar Ir Assim Ao Café Ou Então Esperar Assim Pelo Meu Homem A ver O que Ele me Dizia É melhor Não Porque Ele morre De A tag Carnia Ok Espero Que tenham Gostado Subscrevam Comentem Deixem Likes Beijinhos Até a Próxima